Neste vídeo eu vou lhe passar como fazer Undervolt e Underclocking aqui no Nitro 5 sem enrolação, então bora lá! Então antes de começar aqui o procedimento, pra você fazer Undervolt e Underclocking, eu quero que você acompanhe aqui junto comigo eu jogando o Far Cry 5, deixei aqui o jogo mais ou menos em 5 minutos rodando e olha só como é que já está a temperatura a temperatura aqui já chega a 93 graus Celsius, uma temperatura muito elevada, eu não estou utilizando aqui nenhuma base cooler não tem nenhum tipo de Undervolt, criei todas as configurações que já tinha feito no vídeo anterior para esfriar o Nitro 5 e eu já fiz isso de maneira proposital pra você ver como a temperatura pode ficar muito elevada, sem você utilizar nada sem nenhuma configuração de Undervolt e Underclocking do processador então você consegue ver aqui comigo na linha i5-9300h que a temperatura está elevadíssima, está muito alta então agora vamos começar o procedimento a primeira coisa que você vai precisar fazer para realizar o procedimento é entrar nesse site TechPowerUp que aqui dentro você vai conseguir baixar o Trotestorp e você vem aqui nesta parte onde está escrito Trotestorp 9.3 ou versão mais recente quando você estiver fazendo o procedimento, você clica em Download e aqui nessa área você vem sempre onde está escrito mais próximo de você clica nela que vai ser essa opção que eu vou selecionar vai agora baixar o programa quando baixar o programa você entra então na pasta onde ele está baixado agora aqui dentro da pasta onde foi baixado o Trotestorp você vai precisar extrair os arquivos eu vou deixar o link na descrição também do site que você pode baixar o WinRAR e com isso você vem aqui em Extrair Arquivos clica em OK que ele vai baixar exatamente onde ficou baixado o programa aqui dentro você vai clicar nesse aqui Trotestorp que é um aplicativo como você consegue ver executa ele como administrador e antes de começar aqui fazer as configurações dentro do Trotestorp é bom te lembrar mais uma vez que fazer Undervolt e Underclocking pode resultar em perca de garantia então tenha isso em mente ao fazer esses procedimentos e as configurações que eu vou mostrar aqui dentro do Trotestorp é a que deu certo para mim não significa necessariamente que vai ser a mesma que vai dar certo para você você vai precisar fazer alguns testes porque mesmo sendo as vezes o mesmo modelo o processador pode se comportar de maneiras diferentes então também tenha isso em mente que você vai precisar achar a configuração que seja a mais ideal para você agora com o programa aberto você vem aqui em FI VR com o painel de configuração aberto deixa selecionado o CPU Core e aqui antes de começar a fazer qualquer tipo de configuração deixa essa opção ativada salvar imediatamente para tudo que a gente fizer já vai ser automaticamente salvo depois você deixa selecionado aqui para ajustar o processador então aqui nessa área você deixa a voltagem sem mexer em nada e aqui em offset voltagem você deixa em 250 clica aqui na opção 250 que você vai conseguir agora deixar a voltagem em até 250 do processador foi o que deu certo para mim verifique se vai dar certo para você também eu já vou aqui aplicar beleza tudo que eu estou fazendo até o momento é sobre o undervolt aqui em CPU Cache também mais uma vez seleciona um lock para a que você conseguir habilitar e mexer mas não deixa em 250 não deixa até menos 125 porque aqui no meu deu certo é 125 na verdade até um pouquinho mais em 137 140 até deu certo aqui para mim mas o 125 foi uma configuração que eu achei que realmente o processador ficou de maneira estável então vou deixar nessa opção aqui e vou aplicar beleza isso foi o undervolt agora vamos mexer com o underclock agora aqui na parte inferior esquerda a gente vai mexer com o underclock que eu vou conseguir diminuir a temperatura para ficar no máximo na casa dos 80 graus você vê que estão 90 93 94 ele vai ficar aí na casa dos 80 graus até menos e com essa configuração acredito que vai dar certo para você mas você precisa testar e ver qual realmente vai dar certo eu vou deixar aqui em 36 todos os núcleos do processador o que que é esse 36? é a velocidade que você trabalhar do máximo de velocidade trabalhada do processador 40 é 4000 megahertz 36 é 3600 megahertz é isso que eu vou deixar a configuração que deu certo aqui para mim mas você vai precisar ver qual vai dar certo aí para você então beleza vou aqui aplicar vou dar em ok antes de começar e ver como é que vai estar agora no jogo novamente eu vou vir aqui em TS Bench aqui no TS Bench você vai fazer um leve teste para você saber se o processador está rodando legal está rodando normal ou teve algum problema então você clica nele e vem aqui em start beleza não teve nenhum tipo de instabilidade funciona normal mas eu vou também aqui deixar ativada a opção de alta performance para forçar o máximo aqui o processador do Nitro 5 o meu Intel i5 e vamos ver como é que vai ficar a temperatura se vai ficar ali na casa dos 80 ou vai ultrapassar normalmente fica em 78 e 80 às vezes 82 mas vamos ver se vai ficar mais do que isso e para você sempre ter configurações eficientes é muito importante você se inscrever no canal é isso mesmo vai se inscreve no canal vem fazer parte da família deixa o seu like aí se tiver gostando também é de graça e eu sempre trago conteúdo interessante tecnologia para sempre estar ajudando você então vai se inscreve no canal agora vamos ver como é que ficou a temperatura com as configurações feitas olha só então aqui estão mais de mais uns 5 minutos mais ou menos já rodando o jogo novamente é claro que a aventura está bem forte ela está realmente trabalhando bem mas o jogo se mantém agora na casa dos 80 graus Celsius é o que já é bom às vezes eu consigo até que seja menos fica na casa dos 78 graus Celsius mas isso é como a base cooler né realmente o ar entrando dentro do notebook o que aqui não é o caso que eu realmente coloquei na tomada coloquei em cima da mesa para você ver se realmente ele forçando sem ter abertura direito para esfriar ele e como é que fica o procedimento de underclock e undervolt que eu passei aqui para você então você consegue ver que no modo geral já ficamos abaixo da casa dos 90 graus Celsius o que já é bom mas se você utilizar uma base cooler aí vai ficar ainda melhor fica na casa dos 80 mesmo ali de 79 para 80 e não de 80 para 90 então eu espero que esse vídeo tenha ajudado esse procedimento é bom você realmente claro né fazer as configurações ver o que realmente funciona melhor para você e se você não entende muito bem e quer mexer mais nas outras opções que tem dentro do top stop eu lhe recomendo a pesquisar a dar uma olhada melhor na internet e assim utilizar ele da melhor maneira possível mas só isso aí que eu te mostrei já vai me ajudar muito bem era esse que eu ia te mostrar nesse vídeo se você gostou deixa aí o seu like vem fazer parte da família compra aprovada e sempre sai conteúdo novo interessante de tecnologia eu vou ficando por aqui um forte abraço e com deus tchau tchau